...zinho, não muda nada, tem uma pequena diferença de percepção, mas do ponto de vista do desenvolvedor, das licenças e do como você pode usar o seu código e tudo mais, é a mesma coisa. Por isso que aqui no Brasil ninguém chama de free software e nem de open source, eu acabo usando muito open source porque eu sou da OZI, acabo usando muito, mas no Brasil a gente não usa nenhum dos dois termos, a gente usa o termo software livre. Software livre é você usar as táticas do open source para falar da ética do free software, a gente juntou as duas coisas que no fundo são a mesma coisa, a gente juntou as duas visões numa coisa só e a gente chama de software livre. E a grande vantagem do software livre é que ele te dá as liberdades de você usar o software à vontade, de você poder modificar, de você poder distribuir o seu software, o código fonte que você utilizou. E isso no mundo de cloud computing é fundamental, porque quando você está querendo utilizar a coisa como elasticidade, crescer os seus ambientes e você poder parar ou estartar máquinas virtuais e tudo mais, se você precisa pedir permissão para alguém para usar o software dele de uma forma um pouco diferente, você não vai conseguir usar esse ambiente em nuvem. Então, por isso é que todo o ambiente de nuvem de todas as grandes empresas são sempre baseados em software livre. Por quê? Porque você vai ter que usar esse software de uma forma não tradicional, estartar máquinas à vontade, parar máquinas. Se você não ficar discutindo, agora eu tenho três máquinas, agora eu tenho cinco, tenho que pagar mais duas máquinas de licença, puxa vida, mas agora eu só tenho uma, eu recebo de volta a licença? Se você for discutir isso, você não vai conseguir fazer nada, está certo? E do ponto de vista de você ser um desenvolvedor e tudo, você usar esse código livre, está certo? Te abre um espaço de você fazer muita coisa bacana na sua aplicação. Por isso, é que se você for considerar os principais supercomputadores do mundo, você vai ver que a grande maioria deles, está certo? Mais de 90% usam software livre. Por quê? Porque quem está fazendo data center, quem está fazendo nuvem, quem está implementando tudo isso, tem que ter a liberdade de ter o código fonte compilado para aquele ambiente específico, para te dar a performance que você precisa e tudo mais. Então, software livre é a base da computação em nuvem, em todos os provedores e tudo mais. Então, tudo que nós vamos falar nessa apresentação, a gente está falando ao redor de software livre. Quer fazer um comentário sobre as licenças? Eu acho que você já falou sobre as licenças, mas eu queria falar sobre a comunidade. Outro aspecto bacana de software livre é o fato de você ter uma grande comunidade de desenvolvedores e é muito comum na filosofia do software livre essa filosofia colaborativa. É incrível como você encontra material, grupos de discussão, pessoas dispostas a te ajudar e você também dar o seu feedback de volta, você poder enviar um trechinho de código, corrigir um bug. Isso aí é primordial. Você não depender de outras pessoas para corrigir um problema que é seu. E ter pessoas que disponibilizam exemplos, tutoriais, tudo isso para trabalhar com essas ferramentas. Isso contribui bastante para o software livre. O que é fundamental para você poder partir para esses ambientes, está certo? A gente vai falar de coisas aqui, como é que você pode disponibilizar uma mesma aplicação em múltiplos provedores de cloud. Se você tiver que fazer isso, está certo? Sozinho, é um problema muito grande, é um custo muito grande. Você fazer isso em uma comunidade grande de pessoas que estão fazendo isso, cada um fazendo para o seu ambiente, e você poder participar desse processo, é o que te dá a economia de escala para que você, de fato, possa usar tudo isso. E o último ponto, o nosso último grão de feijão, ou grão de café, é a automação. Nós somos desenvolvedores, o nosso tempo é precioso, nós somos, apesar do Edson discordar disso, mas nós somos menos desenvolvedores do que precisa, está certo? E, portanto, nós sermos eficientes no que a gente faz é fundamental. Se você quiser fazer um comentário contra isso, não? Eu acho que com a quantidade de desenvolvedores que nós já temos, se nós automatizássemos o suficiente, nós seríamos o suficiente. Muito bem, ok. Então, beleza. Está certo? Então, ou seja, somos menos do que necessário nesse momento. Ainda. Está certo. Então, a gente precisa mais, a gente precisa automatizar mais o nosso trabalho. Por quê? Porque a gente faz muita coisa repetitiva. E uma coisa interessante é que nós somos desenvolvedores e o computador que nós programamos é maravilhoso para fazer coisas repetitivas. Está certo? Então, se a gente passar a aplicar o nosso conhecimento, que a gente já usa para fazer, para automatizar os nossos softwares e tudo mais, para automatizar o nosso trabalho, a gente ganha muito em agilidade, em escala e, na verdade, a gente ganha muito, inclusive, em qualidade de vida, né? Só de se parar de fazer coisas repetitivas já é um grande ganho para todo mundo. Então, com esses três grãos, nós vamos começar a subir o pé de feijão. Está certo? Agora, tanto eu quanto o Edson somos desenvolvedores Java. Então, tudo nós vamos falar aqui, a gente vai usar Java como exemplo. Mas, essa não é uma palestra sobre Java e nada que a gente vai falar aqui é só para a tecnologia Java. Está certo? São todas ferramentas que podem ser usadas em qualquer projeto de qualquer linguagem. Agora, para a gente entender a importância da computação de nuvem, nós vamos usar alguns exemplos do mundo Java. Por exemplo, eu e o Edson acabamos de voltar do Java One, o maior evento de Java do mundo do que acontece em São Francisco, está certo? E o Java One tinha três temas principais. O primeiro tema era a internet das coisas, IOT, está certo? Ooooo! Tem que participar, não é isso? Eu não posso reclamar disso, né? Vai começar a dança das cadeiras, já já. Tem uns caras levantando cadeira lá atrás. É isso aí. Então, galera, vocês continuam ouvindo bem, né? Não tem problema, né? Beleza. Para a gente, aqui a gente não tem retorno, a gente parece que não está ouvindo, não está falando nada. Mas, então, Internet of Things, IOT, o Sou Java, inclusive, está fazendo um hackathon de internet das coisas, está certo? Que é um assunto super importante. Por quê? Porque cada vez mais, pequenos devices são usados para interligar o mundo digital com o mundo real. Sensores para receber informação, atuadores para poder atuar no mundo real, a partir de informação do mundo digital, certo? E agora, as coisas interessantes é que é o seguinte, com um grande número desses equipamentos, é mais importante o quê? Primeiro que você seja capaz de gerenciar essas coisas de uma forma muito ágil, certo? Cloud, te ajuda a você pensar desse jeito. Uma outra coisa é que esses caras todos precisam acessar sistemas no back-end, está certo? Muito obrigado. Vou ganhar um tuquezinho. Campux, está certo? Esse é o Campux, é o mascote da comunidade de software livre na Campus, beleza? Vamos deixar ele bem aqui, ó. Obrigado, Campux. Beleza. Inclusive, ele é bem feito. Porque ele é ligeiramente inclinado para frente, é ótimo para colocar nesse púlpito que é para trás. Então, a internet das coisas precisa da computação em rede para você poder gerenciar esse monte de devices, está certo? Grande número de equipamentos entrando na rede, você ser capaz de escalar o seu back-end para que esses equipamentos possam ser acessados e responder é importante, mas mais do que isso, a verdade é que esses equipamentos são também processadores específicos que a gente está usando para fazer atividades específicas. E essa ideia de fazer atividades específicas tem muito a ver com a nuvem, porque hoje em dia nós estamos começando a ver se você não é responsável pela infraestrutura, se você pode usar a infraestrutura que você precisa na hora que você precisa, que é o que o Cloud Computing te promete. Então, é possível que o fornecedor de Cloud Computing crie computadores específicos para resolver problemas específicos que você vai usar só quando você precisar e você vai pagar para aquilo só quando você precisar. Isso já é realidade hoje. Quando você faz, por exemplo, o uso de CDN, sei lá, numa Amazon da vida, numa Rackspace ou numa local web, você usa a CDN. Esses caras todos te provem uma máquina especializada em distribuir conteúdo e a sua aplicação, que só precisa dela por um pouquinho de tempo, você paga pelo uso que você vai usar daquele negócio. O que para você é muito bom, se você tivesse que fazer isso por conta própria, sozinho, você não teria escala na sua aplicação para usar o CDN. Mas como você compartilha isso com um monte de outras empresas, vale a pena para o provedor colocar isso e ter escala. E aí, olha que interessante, a internet das coisas, não, peraí, a internet das coisas está trazendo novos processadores que agora estão sendo feitos, os processadores ARM, por exemplo, estão sendo agora configurados para que o processador represente uma aplicação específica, seja um servidor específico. Portanto, um provedor de Cloud pode ter múltiplos servidores específicos, um servidor de cache, um servidor de máquina virtual, um servidor de não sei o quê, para que a sua aplicação use um servidor específico para fazer uma funcionalidade específica. Então, internet das coisas tem muito a ver com Cloud em vários níveis. A outra coisa interessante é o foco no Java 1 foi em Cloud Computing. E olha que coisa bacana. Todo provedor de Cloud hoje coloca Java como uma plataforma principal. Então, até mesmo a Microsoft, que recentemente fez um acordo com a Azul, que é a empresa que faz máquina virtual Java, e colocou o OpenJDK como parte fundamental do Azure. Então, Java é uma plataforma importantíssima para a nuvem. Apesar de você ter muitos provedores, você, desenvolvedor, pode utilizar a mesma tecnologia para desenvolver para todo mundo, o que é muito importante. Mesmo que você não queira usar Java como linguagem. Por quê? Porque o outro ponto interessante é o quê? Que foi o grande foco do Java 1 é o OpenJDK. O OpenJDK, a marca virtual Java livre, tem hoje um grande foco de ser uma marca virtual universal, capaz de rodar qualquer linguagem. Através do OpenJDK, você consegue rodar Ruby, Python, etc., com muito mais performance do que essas linguagens rodam nativamente. Então, com isso, a gente passa a ter uma coisa interessante, porque agora, por que todos os provedores de Cloud suportam Java? Por que Java suporta qualquer linguagem? Você como desenvolvedor de qualquer linguagem, pode usar a sua linguagem em qualquer ambiente de Cloud, porque você tem a marca virtual Java disponível. O que abre um leque muito bacana para todo mundo. O OpenJDK tem várias empresas por trás, é por isso que tem crescido tanto. Vários grupos de usuários de Java também ajudam a fazer o OpenJDK. O SolJava tem pessoas envolvidas no projeto e vários outros grupos de usuários. Como eu acabei de falar, um grande número de linguagens roda hoje sendo a marca virtual e, portanto, você passa a ter a disponibilidade de rodar qualquer linguagem dentro dos ambientes de Cloud existentes. Então, ou seja, tudo isso mostra exatamente que Cloud é uma coisa importante para a gente. Um pouquinho de Java, a gente está aqui no evento altamente falando em startups, empreendedorismo e tudo mais. Algumas startups de peso têm usado Java pesadamente, inclusive migrado de outros ambientes para ambiente Java. Então, por exemplo, o Square, onde o principal chefe de tecnologia deles diz que Java é a única opção quando se fala em alta escalabilidade e alta performance. O caso do LinkedIn, o cara disse aqui que é a mais fácil das linguagens rápidas. Esses caras estão precisando de alta performance, estão precisando de fato fazer coisas na nuvem altamente escalável, que irá prover dessas plataformas de nuvem, estão considerando Java como uma linguagem absolutamente rápida. O Tumblr, está certo? Que fala o seguinte, que em Java você tem uma biblioteca para qualquer coisa. Lembra que eu falei lá que software livre era importante? Que você ter bibliotecas para você usar na nuvem é importante? É isso. Qualquer coisa que você vai fazer, tem uma biblioteca em Java para poder se conectar, para poder implementar, etc. O que torna você desenvolver aplicações em Java muito mais fácil, muito mais interessante. E por último, o Twitter, que recentemente, já tem um tempinho, fizeram uma migração gigantesca da solução deles em Ruby, que começou totalmente desenvolvida em Ruby para Java, e passaram por problemas seríssimos no começo, não em Java, mas em Ruby, onde o site não ficava no ar, eles têm histórias de horror, de que o site não ficava no ar. Tem um exemplo, por exemplo, de uma história do primeiro-ministro russo, que foi fazer o primeiro tweet dele no escritório do Twitter. E aí, o Twitter criou uma máquina separada, numa sala separada, que acessava um ambiente separado do Twitter. Porque eles estavam com medo de, na hora que o cara fosse tweetar com toda a imprensa em cima, o Twitter não ficasse no ar o suficiente para o cara conseguir fazer o primeiro tweet. Então eles fizeram um ambiente à parte, nem o cara sabia disso. Então, hoje em dia, o Twitter roda com Java, e os engenheiros estão dizendo o quê? Que eles rodam com 10 vezes menos máquinas do que eles precisariam se eles tivessem continuado com a solução Ruby. Então, tudo isso mostra o quê? Que Cloud Computing é importante, é importante se preocupar com performance, é importante saber escalar a aplicação, e no caso de Java, é uma tecnologia que está preparada para isso. Mas mostra também a importância dessa discussão de Cloud Computing no mercado mundial hoje. Bem, e com essa nossa base, a gente vai começar então a subir o pé de feijão. Primeiro passo, para você começar a subir em direção ao ambiente de nuvem, é você ter um build independente. É muito normal que o desenvolvedor faça uma aplicação qualquer e tenha um build que seja dependente da IDE. Ele vai lá, usa o ambiente da IDE, aperta compila na IDE, ele gera o código binário, você executa a aplicação ali mesmo, está certo? Você desenvolve dessa forma. Ao fazer isso, não só o seu código fica preso à IDE, mas você... Valeu, Rubens, obrigado, viu? Valeu, pessoal, obrigado. Mas você, como desenvolvedor, também fica preso à IDE. Ou seja, você só pode fazer aquilo que a IDE permite você fazer. E significa que você tem que estar lá, porque a IDE não automatiza as coisas, então você tem que estar lá clicando, compilar, fazer as coisas, aí a IDE compila, depois você dá um FTP para copiar os arquivos para algum lugar, está certo? Então você faz esse processo muito manual. Ao separar o build da IDE e fazer um build que roda independente, independente da IDE e também independente da sua marca como desenvolvedor, ou seja, um build, porque é muito comum também, que você está desenvolvendo software, aí você usa uma biblioteca. Aí aquela biblioteca você copia para o seu diretório lá, está certo? Sei lá, barra home, barra Bruno, barra diretório de bibliotecas, barra uma biblioteca qualquer, aí esse negócio está lá. Aí você compila, aí você pega o seu software e roda na marca do seu desenvolvedor do lado. Aí ele não tem o barra home, barra Bruno, ele tem o barra home, barra Edison, está certo? E aí a sua aplicação não roda mais, porque você tinha lá no meio do seu script o diretório hard-coded, está certo? Aí a galera faz uma zona, ah não, então usa o home, está certo? Então é importante que o seu build seja capaz de executar em qualquer ambiente, ou seja, que o seu build tenha acesso às bibliotecas que ele precisa, e tenha acesso a todas as ferramentas que ele precisa, onde quer que ele esteja, está certo? Então fazer isso é um pouco difícil. Tem um certo trabalho, se você não fez até hoje, às vezes dá um certo trabalho, você roda uma vez, aí descobre que faltou uma biblioteca, copia, está certo? Roda outra vez, descobriu que tem mais um software que está instalado, ajeita tudo isso. Mas é fundamental se fazer um negócio desse. Além disso, bem, ao ter um build automatizado, você pode dar o seu primeiro passo fundamental para fazer o que a gente chama de integração contínua. Integração contínua é o seguinte, normalmente quando você desenvolve com várias pessoas, cada um desenvolve o que está fazendo, compila o código, está certo? E joga o código que já compilou e tudo para o repositório. E aí, em algum momento, você faz o que a gente chama de processo de integração, não é isso? Todo mundo compila o código, todo mundo junto, rodando os testes todos juntos, e aí você descobre que você usou, chamou uma chamada de método, que o outro desenvolvedor já mudou o método, mas você não estava ainda usando o código dele, você já estava usando um binário da biblioteca dele, que estava na sua máquina, e aí você não sabe que ele mudou o nome do método. E aí você descobre que quando você compila todo mundo junto, o código não compila mais. Está certo? E aí a gente começa a ter problemas de integração. Quando o problema de integração é compilar, é fácil. Está certo? Você vai lá e resolve. Mas quando o problema de integração envolve, depois da compilação, envolve testes, envolve alguma diferença de funcionalidade, você começa a entrar em uma série de problemas que você não consegue achar facilmente. Está certo? E quando o pessoal deixa a integração para ser feita lá no final do projeto, você não sabe mais quanto tempo vai demorar para acabar o seu projeto. Por quê? Porque quando você está desenvolvendo um código, e você encontra um erro na hora que você está desenvolvendo, você vai lá e corrige, está certo? Descobre como funciona e tudo mais. Quando você encontra um problema na integração, está certo? Você já não tem mais certeza do que é. Porque como eles nunca tinham funcionado junto, você vai resolver um problema que vai gerar um outro. Que vai gerar um outro. Que vai gerar um outro. Você não tem mais noção quantos bugs existem no seu projeto. E aí, você passa por situações como no passado, passavam, por exemplo, teve um aeroporto, o aeroporto de Chicago, não é isso? Que atrasou dois anos depois que o aeroporto estava pronto. O aeroporto não tinha entrado em funcionamento ainda, porque a galera ainda estava resolvendo problemas de integração do software, de distribuição da bagagem. E aí eles acabaram entrando em produção, o aeroporto não podia mais perder tanto dinheiro. Dois anos depois, acabaram entrando, colocando para o aeroporto para funcionar com distribuição manual de bagagem, porque o software nunca funcionou. Isso é um problema gigantesco de integração, mas é muito comum nos projetos. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais talvez a gente tenha aeroportos aqui na Copa, mas o pessoal não vai usar. Porque eles têm medo que o software dê pau na hora de distribuir as bagagens. Como eles não querem que ninguém perca malas durante a Copa, vai ficar sem utilizar esses terminais. Então, problema de integração é um dos maiores problemas do desenvolvimento de software. Como é que você pode eliminar isso? É você usar um servidor de integração contínua. O servidor de integração contínua, como o próprio nome diz, ele passa continuamente integrando o seu software. Continuamente ele pega todo o seu código fonte, compila todo mundo junto, executa todos os testes no código fonte final, quer dizer, no código fonte todo compilado junto. E aí você já percebe problemas de integração quando? Na próxima compilação do servidor de integração. E quando que ele compila na próxima vez? Depende da sua configuração. Pode ser uma vez por dia, uma vez por hora, uma vez a cada cinco minutos, uma vez a cada commit que for feito. Então, o seu servidor de integração contínua pode compilar e rodar os seus testes literalmente centenas de vezes no mesmo dia. e se ele acha algum problema de integração, ele avisa imediatamente os desenvolvedores que fizeram o commit entre a última rodada e a atual. Ou seja, o seu desenvolvedor fica sabendo de um problema de integração cinco, dez minutos, uma hora, depois de ele ter feito o código. O que permite que ele facilmente volte, corrija o problema e não crie essa cascata de problemas de integração. O maior... não, volta. O servidor de integração contínua mais importante do mercado é esse carinha aqui, o Jenkins, que é um servidor open source. Portanto, você pode instalar isso no seu projeto hoje. Hoje, se você não tem integração contínua... Ah, uma boa pergunta. Quem fala integração contínua hoje aqui? Poucas pessoas, está certo? As nossas estatísticas mostram que mais ou menos 30% dos projetos no Brasil usam integração contínua. O que é muito pouco. Está certo? Porque é o passo que mais diminui o risco do seu projeto. E uma outra coisa interessante que eu esqueci de falar, mas que é importante, volta aí um para trás. É o seguinte, o servidor de integração contínua, ao criar um software deployável, deployável, está não deplorável, certo? Um software que pode ser colocado em deploy a qualquer momento, ao fazer isso, ele gera muita confiança do time. Porque você está o tempo inteiro desenvolvendo um software que funciona. O seu time tem a confiança de você poder... Na hora que você for colocar o software em produção, você sabe que você já fez isso dezenas de vezes no processo. Não é aquela história de ah, hoje o software vai colocar em produção. Ai, meu Deus, a gente nunca fez isso. Será que vai funcionar? Será que não sei o quê? Não, você já fez isso dezenas de vezes no tempo de desenvolvimento. Muita confiança para o time. Então, o Jenkins é o servidor de aplicação contínua mais utilizado no mundo, ele é open source. Você pode hoje instalar no seu notebook, no servidor da sua empresa, no ambiente de nuvem, e hoje já mudar a história do seu projeto. Ao fazer isso, você já passou das nuvens no pé de feijão. As maiores tempestades que você podia encontrar no seu movimento em direção à nuvem, já passaram, está certo? Você já está acima das tempestades, você já vê um céu limpo. Por quê? Porque integração contínua é um passo que exige que você mude um pouco o conceito do seu time, que exige que você faça um build automatizado, que exige que você resolva as dependências, exige uma série de coisinhas que não são difíceis de fazer, mas que ao fazer, limpa o seu projeto de um monte de problemas. Está certo? Então, e aí, nesse passo, a gente pode continuar subindo e agora vamos fazer coisas mais sofisticadas. O primeiro passo é o seguinte, o que o pessoal chama de plataforma como serviço. Plataforma como serviço é você usar uma infraestrutura de nuvem que a infraestrutura inteira é provida pelo provedor. Ou seja, o seu servidor de aplicação, onde a sua aplicação vai rodar, o banco de dados que você vai utilizar, o serviço de mensagem que está disponível, tudo que a sua aplicação precisa é gerenciado pelo provedor de nuvem. Certo? Então, a pergunta é quem usa computação em nuvem aqui? Beleza. Muito bem. Então, você já conhece, provavelmente, a solução de plataforma como serviço. A gente tem hoje várias soluções de plataforma como serviço que você pode usar no mercado. Por exemplo, aqui a gente tem Oracle, lá em cima, a gente tem aqui no meio, Heroku, aqui embaixo a gente tem o Jelastic, certo? Aqui o OpenShift. Então, você tem várias plataformas de provedores, de plataforma como serviço. E, nesse caso, o provedor gerencia todo o ambiente para você. Você simplesmente pega a sua aplicação, né? Para quem não usa computação em nuvem ainda, provavelmente o PaaS vai ser a primeira opção que vocês devem avaliar para fazer o seu primeiro projeto e colocar na nuvem. Como o Bruno falou, você já tem todo o ambiente, você só precisa colocar o seu código para rodar daquele ambiente controlado que o provedor de PaaS vai te fornecer. Exatamente. Se você quiser uma coisa interessante nesses ambientes todos, é que você tanto pode colocar num provedor, como pode instalar internamente. Se você trabalha em uma grande empresa e não quer usar o ambiente de cloud, o OpenShift, por exemplo, é um provedor de PaaS, software livre, que você pode instalar no seu ambiente interno. E aí você pode tanto desenvolver para o seu ambiente interno quanto para uma nuvem externa na mesma plataforma. Por isso que eu falei lá atrás que essa história de a nuvem pública, a nuvem privada, é uma diferença acadêmica, porque o seu desenvolvimento é o mesmo. Está certo? Tanto faz, está fazendo internamente ou externamente. Numa situação dessas, as cores ficaram um pouco escuras aqui, mas numa situação dessas, você tem o quê? Basicamente, você tem o seu código fonte disponível no repositório Git, e o seu servidor de integração contínua, vai simplesmente pegar esse código e fazer um push, está certo? No seu provedor de nuvem. Ao fazer isso, o provedor de nuvem vai pegar aquele código fonte que você tinha disponível, vai recompilar na plataforma de nuvem, está certo? e vai colocar isso em produção automaticamente para você. Você não precisa fazer nada, você não gerencia a plataforma, você não gerencia o banco de dados, você não se preocupa se a máquina está no ar ou não está, porque tudo isso é trabalho do provedor de cloud. Agora, tem vários projetos que são um pouco diferentes, está certo? A gente está aqui subindo uma árvore que é o pé de feijão, mas existem árvores muito mais sofisticadas no planeta, está certo? Então, se o seu projeto for um projeto muito diferente, um projeto que você queira gerenciar, que você tenha uma versão específica do software que você quer usar, uma versão, uma integração particular com uma plataforma de mensageria, por exemplo, ou um banco de dados específicos que você usa, você talvez precise de ter mais controle sobre o ambiente. Esse é o caso de você usar uma plataforma que a gente chama de um IaaS, está certo? Também, a gente também está falando de open source aqui, que o open source vai te ajudar nesse ponto, mas uma plataforma de IaaS, que é o que a gente chama de infraestrutura como serviço. A infraestrutura como serviço é uma plataforma que basicamente te dá um sistema operacional, em cima do qual você instala o que você quiser. A máquina virtual Java tal, Ruby versão tal, serviço de mensagem, blá, 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 você instala o que você quiser e monta a sua própria infraestrutura. Isso é muito bom porque te dá flexibilidade, te dá controle. Interessante, te dá muito mais portabilidade. Por quê? Porque o seu ambiente é do jeito que você quer, tanto faz se o seu provedor de nuvem seja a Amazon, ou seja a Rackspace, ou seja a LocalWeb. A infraestrutura é você que está montando, você monta essa infraestrutura onde você quiser, do jeito que você quiser. Isso, você troca o ambiente pronto, pré-configurado para você, para um ambiente que você pode customizar. O custo é o quê? É o trabalho. E você ganha flexibilidade, controle e portabilidade. Exatamente. Ao ter, sendo o seu custo o trabalho, como é que a gente pode fazer para você ganhar essa flexibilidade, ganhar esse controle, mas não ter um trabalho extra? Aqui que a gente vai começar a falar de algumas coisas interessantes. Se você quiser usar uma plataforma como serviço, desculpa, uma infraestrutura como serviço dentro da sua própria empresa, você pode usar uma solução como OpenStack, que é um ambiente de cloud, software livre. Uma coisa interessante do OpenStack, é que você tem vários provedores no mundo inteiro que usam o OpenStack como base. E, portanto, você pode usar, fazer o depósito da sua aplicação que se baseia no OpenStack em qualquer provedor. Por exemplo, aqui no canto, vocês têm ali o pessoal do Fireware. O Fireware é um projeto europeu de provedor de cloud, que seja independente de provedores, principalmente independente de provedores americanos. Não é certo? E o Fireware, é totalmente baseado no OpenStack. Então, você tem várias possibilidades interessantes por ser um software livre. E aí, se você quer ter essa flexibilidade, a primeira preocupação que você vai ter, tudo bem, mas como é que eu gerencio essa minha infraestrutura? Como é que eu monto essa minha infraestrutura? E o seu primeiro passo é, como é que eu vou montar a minha infraestrutura para eu poder desenvolver? antes de eu querer colocar de produção no mundo de cloud, eu preciso desenvolver. Tá certo? E aí, a gente tem um problema sério, que como é que a gente cria ambientes sofisticados, tá certo? Com cloud, com banco de dados, servidor de aplicação, com tudo isso, que seja um ambiente de desenvolvimento sofisticado, que seja reproduzível e portável. Por que reproduzível? Porque eu quero poder rodar esse ambiente em vários lugares e quero que cada um dos meus desenvolvedores tenha acesso ao mesmo ambiente de desenvolvimento que todo mundo tem. Então, eu preciso de um ambiente que seja reproduzível em várias máquinas de desenvolvedores e que seja portável da nuvem para uma máquina local, de uma máquina local para o meu servidor, tá certo? Como é que eu posso fazer isso? Isso, talvez os erros mais difíceis de você encontrar dentro do seu processo de desenvolvimento de software são aqueles erros provocados por configurações de ambientes externas ao seu código. Então, na sua máquina tem uma versão de biblioteca, no outro desenvolvedor é outra e no servidor de produção é uma. O kernel do Linux é diferente no desenvolvimento de produção. O driver que você conecta o banco é diferente. A máscara de rede é diferente. Alguma dessas variáveis influencia e esses são os erros que realmente você leva mais tempo para conseguir corrigir. Exatamente. E aqui também ajuda a gente a resolver o problema que a gente chama do... a síndrome do aqui funciona, tá certo? dá um problema de produção aí o desenvolvedor fala assim, a minha máquina funciona, tá certo? Mas, e aí, como é que a gente sabe a diferença entre a sua máquina e a máquina de produção? Para isso, a gente usa uma ferramenta, tá certo? Chamada o Vagrant. O Vagrant é uma ferramenta que permite com que você configure o seu ambiente de desenvolvimento a partir de um arquivo texto. O arquivo texto se parece mais ou menos com isso aqui. Isso é um Vagrant File. é um arquivo que você define no arquivo texto. Ser um arquivo texto tem uma grande vantagem. Esse arquivozinho vai para o seu repositório de código junto com o resto da sua aplicação. Então, quando o desenvolvedor baixar o código do repositório, vem esse arquivozinho junto. E olha que esse arquivo fala um monte de coisa. Ele está me dizendo ali que é uma máquina Precise 64, que é uma versão do Ubuntu. Ali, o lugar de onde eu baixo a versão básica do seu operacional, qual é o IP que eu tenho que colocar. Fala aqui, eu posso, por exemplo, colocar tanto no VirtualBox quanto no AWS. Esse arquivo me dá várias informações. Uma informação especial é que ele fala ali, está vendo? Provision Chef Solo. A gente já vai falar do chefe em um minuto, mas lembra dessa linha que ele chama o chefe. Então, basicamente, você diz no arquivo texto para o Vagrant o que tipo de ambiente você quer para desenvolver. aí o seu desenvolvedor dá um comando só se vai rodar o demo ou não? Roda agora? Oi? Roda agora? Quer rodar depois tudo junto, né? Beleza. Você vai dar um único comando para o seu desenvolvedor. O seu desenvolvedor roda um comando que é Vagrant Up, está certo? E aí o Vagrant vai, usando esse arquivo de configuração, levantar um ambiente de desenvolvimento na máquina de desenvolvedor com uma máquina virtual. Lembra que virtualização é a base do cloud, vai rodar uma máquina virtual na máquina de desenvolvedor com todo o ambiente em desenvolvimento pronto para ele poder utilizar. Agora, na hora que você chega nessa situação, está certo? Que você tem a capacidade de subir o ambiente, aí você se pergunta, tudo bem, mas como é que eu vou configurar esse meu ambiente de uma forma automática? Como é que eu posso automatizar o processo de configuração desse meu ambiente que vai ser, que o Vagrant vai conseguir subir? É para isso que a gente usa uma ferramenta que é o Chef. Se você não gostar do Chef, tem uma ferramenta parecida que é o Puppet. Essas duas ferramentas permitem você fazer o que a gente chama de infraestrutura como código. Está todo mundo acostumado que a funcionalidade da sua aplicação é código. Você vai lá, cria login para o usuário. Você escreve código e cria o login para o usuário. A gente esquece, o que a gente nunca acha que é possível é que a minha infraestrutura, a minha, quantas máquinas eu tenho, quantos, qual é o endereço IP dessas máquinas, quais são, quais são as configurações do meu firewall. Será que eu posso configurar tudo isso como se fosse código? O Chef e o Puppet permitem isso. Eles têm um arquivo de configuração? que se parece mais ou menos com isso aqui. Isso aqui é um script de chefe. É o que a gente chama de um cookbook, um livro de receitas. Está certo? E esse carinha aqui é uma receita que me diz o seguinte, nessa máquina que eu quero, eu quero, olha, eu quero fazer um update dos pacotes, eu quero instalar o Python, eu quero instalar Java, está certo? Eu quero instalar a máquina virtual Java da Oracle em particular. É interessante que ele vai, inclusive aqui, ele aceita a licença da máquina virtual da Oracle, que o OpenJDK você não precisa aceitar a licença, mas a máquina virtual proprietária da Oracle você precisa, então você vai precisar fazer isso também. Eu vou instalar o Maven, eu vou instalar o Git, está certo? Eu vou instalar o banco de dados Oracle, o banco de dados MySQL, sei lá o que, você simplesmente diz o que você quer instalar na sua máquina. E também, do mesmo jeito que o Vagrant File, você no Chef, isso tudo é um arquivo que vai no seu repositório de código. Ou seja, se você quiser melhorar a sua infraestrutura, instalar uma nova biblioteca, um novo pacote, uma nova aplicação, você vem nesse arquivo e adiciona isso aqui. Na próxima vez que o Chef executar, ele vai configurar aquilo na sua máquina, sem que você precise ficar fazendo isso manualmente. E aí, o que acontece? E se vocês acham esse script aqui familiar, ele é escrito em Ruby. Então, parece um programa de verdade. aqui a gente está só uma declaração, mas você poderia ter código Ruby mesmo, ifs e tudo mais, para tomar decisões nesse códigozinho aqui. E aí, o que acontece? Olha só, agora, que você tem o seu script de chefe, estão armazenados no seu repositório de código. Agora, o Vagrant pode usar esses scripts no seu repositório para montar a máquina de desenvolvimento, que a gente falou lá atrás. Próximo. Se você achar, agora, a coisa interessante começa a ficar aqui, porque o mesmo script, o mesmo script de chefe que está no seu Git, pode ser, está no seu Git, pode ser usado pelo seu Jenkins para montar um ambiente Vagrant para rodar o teste da sua aplicação. Então, não só você usa para montar o ambiente de desenvolvedor, mas o mesmo script é usado para montar a máquina de testes. Certa máquina de testes pode ter alguma diferença. pode ser maior, mais performática, pode ter alguma diferença de configuração, mas os mesmos scripts você usa para montar a máquina de testes. Quer mostrar o demo? É a produção. Não? A produção, a gente mostra o demo de uma vez. E aí, os mesmos scripts, está certo? Você faz o que? O mesmo script de chefe que está no Git, você usa o seu setor de integração contínua, Jenkins, usa esses scripts para montar a máquina de desenvolvimento, mas para montar também o seu ambiente de produção. Está certo? Na Amazon, na sua infraestrutura interna, no seu servidor físico, tanto faz. Está certo? O mesmo script monta também o ambiente de produção. Então, você passa a ter esse ambiente inteiro configurado de uma vez só a partir do mesmo script. o que torna uma coisa muito interessante, que é assim, você está evoluindo a sua aplicação, enquanto você evolui a sua aplicação, você pode evoluir a infraestrutura ao mesmo tempo. Certo? Ah, estou fazendo a minha aplicação aqui, agora eu preciso de mais um servidor para rodar meu banco de dados. Eu quero separar o servidor de aplicação do servidor de banco de dados. Muda o chefe, mudou o seu ambiente de teste, mudou o seu ambiente de produção. Aí, agora eu quero colocar um cache. Ah, o meu Tomcat que eu estou usando não vai ser suficiente para aguentar a minha performance. Então, eu quero colocar um Apache na frente do Tomcat e colocar um servidor de cache na frente do Apache. Você muda na configuração do seu ambiente e toda a sua infraestrutura muda junto com a sua aplicação. Certo? E aí, a infraestrutura está sempre integrada e acompanhando o desenvolvimento da aplicação, a funcionalidade da aplicação. Não tem aquela situação que você faz uma aplicação, coloca no ambiente de produção e não roda porque faltou uma biblioteca ou porque alguma coisa não está configurada. Quer fazer o demo agora? Agora é melhor o demo. Tá. Vou mostrar aqui. Nós temos um projeto no GitHub. Até depois, se vocês quiserem dar uma olhada, está disponível. se vocês olharem aqui o código, ele tem alguns arquivos. Nós temos aqui cookie books do chefe, nós temos o arquivo de um projeto Java, mas aqui o que a gente vai usar por enquanto é o arquivo de configuração do Vagrant, para montar a nossa máquina de desenvolvimento do projeto. os cookie books do chefe, que é que eles vão configurar tudo e o resto é a configuração aqui do meu projeto Java. Para eu subir essa maquininha virtual do Vagrant, o comandinho que eu faço é Vagrant Up. A primeira vez que você executa esse comando, ele pode demorar um pouquinho, porque ele vai ter que baixar a imagem do Ubuntu, configurar o chefe, instalar tudo isso daí. Mas eu sabendo que isso ia demorar, eu já deixei ela pré-configurada, eu só estou esperando ela acabar botando para fazer essa execução. Mas mesmo, eu falo mais alto que você, mas mesmo que vocês estão rodando para a primeira vez, o comando é o mesmo, o Vagrant Up. Pergunta ali. Vocês costumam usar os cookbooks que estão disponíveis nos repositórios? Ou todos os cookbooks vocês desenvolvem em house? Ou vocês baixaram tudo e colocaram no cookbooks? Olha, depende muito. Se você tiver um, se você achar um cookbook que resolve o seu problema, eu acho que é ótimo poder aproveitar o trabalho que os outros contribuíram. No nosso caso específico, nenhum cookbook servia. Até o Bruno tem o testemunho dele lá na Tools Cloud que ele teve que fazer o mesmo. Teve que criar os seus próprios cookbooks porque aqueles que existiam prontos não atendiam a demanda dele. É, na verdade é assim, você pode fazer as duas coisas, tem cada vez mais cookbooks existentes, o que é muito bom. Agora, tem uma técnica, tá certo, que a gente usa na Tools Cloud que é muito bacana, que é o tal do cookbook wrapper, que basicamente você pode pegar um cookbook que já existe, aí você cria um wrapper para aquele cookbook que já existe e nesse seu wrapper você faz as suas configurações. Então você usa o cookbook da comunidade, mas você altera ele o suficiente para que as suas configurações fiquem bacanas. tá certo? Então é assim, no caso da Tools Cloud a gente usa assim. Ou seja, a gente usa o máximo possível dos cookbooks existentes, alguns nossos porque a gente tem coisas diferentes e os que a gente usa, quase todos eles, como as nossas configurações são especiais, quase todos eles a gente tem um wrapper para poder fazer configurações diferentes sem mudar o original. A configuração devia ser feita em Jasons para os nós. Depende do cookbook, porque na verdade o cookbook nem sempre ele faz exatamente o que você quer. Então se você tem alguma diferença de configuração no cookbook que o cookbook não expõe como configuração, você tem que fazer o wrapper. Ok? Nossa maquininha virtual subiu. Se eu quiser, agora ela está rodando, você precisa ter o VirtualBox instalado na sua máquina. Ela está rodando, se eu quiser conectar nessa minha máquina, eu dou o Vagrant SSH. Nesse momento eu já estou conectado nesse ambiente. Só que o bacana do processo de desenvolvimento é que se eu entrar dentro desse diretório barra Vagrant, ele já mapeou automaticamente o meu projeto dentro desse diretório. Então, ele fez um compartilhamento, os mesmos arquivos que eu estava editando aqui dentro dessa minha máquina física, estão disponíveis dentro dessa máquina virtual. Eu posso rodar e compilar o meu projeto que tem um ambiente configurado pelo chefe que é exatamente as mesmas propriedades que eu tenho aqui na minha máquina Vagrant. É a mesma que eu vou ter lá quando o Jenkins fizer o build e também será o mesmo ambiente que eu terei quando eu colocar em teste ou colocar em produção. É, observe que nesse caso a gente está usando o Maven aqui. Provavelmente você tem Maven na sua máquina também e, né, mas poderia ser alguma coisa mais sofisticada, tá certo? Poderia ser uma base de dados, poderia ser alguma outra coisa, tá certo? Que só tivesse na máquina configurada pelo chefe. É, você pode ter o Maven na sua máquina, mas o bacana é sempre rodar o Maven dentro do Vagrant porque, às vezes, da sua máquina é a versão diferente. Aqui é o Mac, a produção é Linux, é importante fazer no ambiente homogêneo. E aqui, é que eu não tenho nenhuma modificação de código, mas se eu tivesse feito alguma alteração e feito um Git Push lá para esse repositório no GitHub, o meu Jenkins automaticamente, ele está preparado para ficar pegando essas modificações. E aqui nós criamos um, com o plugin do Jenkins, o que a gente chama de Build Pipeline, ele executando essas várias etapas, tá? Ele está vermelhinho, vermelhinho nunca é bom, né? Mas é porque eu tive que parar o Build porque eu estava executando lá, eu tive que trazer a máquina para cá, caiu a internet. Mas se eu pedir para ele executar o Jenkins e nós analisarmos o log, a mesma sequência de comandos que ele executou dentro da minha máquina fazendo o Vagrant local, ele está executando novamente nesse Vagrant que está rodando dentro do Jenkins. Do mesmo modo, demora um pouquinho, vai executar o Build e assim continua. Depois a gente volta aqui. Então, com isso, a gente consegue fazer toda a instalação, toda a configuração do meu ambiente de produção, tá certo? Igualzinho ao meu ambiente de desenvolvimento, tá certo? Ele lembrou aqui muito bem que você pode, o chefe permite com que você tenha múltiplos nós, múltiplas máquinas, tá certo? E ter configurações diferentes para cada máquina. Então, você pode ter o que a gente chama de Rolls, né? Você pode dizer, olha, essa é uma máquina de teste, então, na minha máquina de teste, eu quero que banco de dados e o servidor de aplicação e o servidor de web fiquem tudo na mesma máquina. Mas na minha máquina de homologação, eu quero que o banco de dados fique numa máquina, servidor de aplicação, servidor web fique em outra. Mas no meu ambiente de produção, eu quero três máquinas de servidores web, duas máquinas de servidor de aplicação, uma máquina de banco de dados. Então, se o chefe consegue se configurar, tudo isso é a mesma configuração, mas em ambientes diferentes para cada caso. deixa eu chegar aqui que o Vinícius está tirando foto ali, a gente pode falar um pouquinho aqui para a gente sair a foto, senão vai sair a foto num canto do palco, não é isso? É certo? Agora, o nosso próximo problema é o seguinte, nós estamos falando de Cloud Computing aqui. O chefe, ele é um ambiente que roda tanto no ambiente de Cloud quanto no ambiente físico de uma máquina real. Mas, quando a gente usa um ambiente de Cloud onde as máquinas são virtualizadas, certo? Quando a gente usa um ambiente de Cloud que as máquinas são virtualizadas, a gente tem outras vantagens que a gente poderia usar. Por exemplo, no ambiente de máquina virtual, eu não tenho porquê instalar todas as coisas na minha máquina. Eu posso simplesmente usar uma imagem do meu ambiente. Por quê? Porque a imagem, ela estarta em alguns segundos. instalar tudo pode levar horas, não é certo? Então, tradicionalmente no ambiente de Cloud, o que você faz? Você vai lá, você cria uma imagem, não é certo? Configura ela bonitinha, gera um snapshot, não é? Gera uma... Desculpa, na verdade, você cria uma máquina, não é? Configura ela bonitinha, aí tira o snapshot, desse snapshot você gera uma imagem. Aí, você quer modificar essa imagem, você ou começa a configuração tudo do zero ou você pega a imagem que você já tem start uma instância dela, modifica a instância, cria um snapshot, aí você tem uma nova imagem. Certo? Tudo isso é um trabalho tedioso, tá certo? Que enche o saco, que você não faz o tempo inteiro. Aí, o normal é que o pessoal faça o quê? Monta uma infraestrutura bonitinha, tudo bacaninha e faz uma imagem a partir daquilo. Só que a minha aplicação evolui, certo? Então, o que você faz é, você deixa a imagem só a infraestrutura e você instala a aplicação cada vez que você instala a imagem para você instalar a nova versão da aplicação. Só que se a nova versão da aplicação mudou a infraestrutura, você deveria ter gerado uma nova imagem, né? Então, aí você pode ter, esse problema, não, peraí, esse problema aqui, de criar imagens, né? de forma fácil e mais ainda, que possa ser usado em vários provedores. Por isso que a gente tem uma ferramentazinha também chamada Packer. O Packer, ele se integra ao seu processo de integração contínua e como passo do seu processo, ele gera a imagem para você. Ele faz o quê? Ele se conecta no provedor de cloud ou no seu ambiente de máquina virtual local, por exemplo, um virtual box ou um VMware. Ele roda o chefe naquela máquina, configura toda aquela máquina e gera o snapshot e gera a imagem. Só que ele faz isso automaticamente dentro do seu processo normal de compilação. Portanto, a sua máquina virtual está sempre, tem sempre uma imagem atualizada com todo o seu ambiente. Se você pode gerar uma máquina nova, uma imagem nova, a cada vez que você compila a sua aplicação, você não precisa esperar para instalar a aplicação quando a máquina estiver no ar. Você pode, já instalar e configurar a aplicação naquela imagem. Está certo? Então, a sua imagem vai ter sempre a última versão da sua aplicação. E aí, quando você for colocar a imagem em produção, você não precisa rodar, você só starta a imagem e acabou, porque já tem a última versão da aplicação disponível. Isso, a partir desse momento, nós não estamos mais distribuindo somente a aplicação num servidor. Nós estamos empacotando tanto a sua infraestrutura, os serviços que você precisa, junto com o seu código. Isso nós chamamos de appliance. Nós passamos a distribuir appliances. Isso ajuda na hora de você implantar, na hora de você atualizar e também na hora de você fazer o rollback em uma atualização falha. Às vezes, você atualizou lá a sua infraestrutura, a sua versão do banco, atualizou a aplicação e deu algum problema. A aplicação, você até consegue voltar mais rápido, mas e o banco? Então, aqui você consegue fazer esse forward e o backward junto com a infraestrutura e código como uma coisa só. E, por exemplo, a Netflix, um dos magistrados da Campus Party foi o cara da Netflix. A Netflix utiliza exatamente esse processo de pré-gerar essas imagens com a aplicação pronta, porque eles têm hoje, eles chegam a ter dezenas de milhares de servidores na nuvem. Então, eles não podem ter cada um desses caras com uma imagem diferente, uma aplicação diferente ou demorar um tempão para destartar. Eles usam exatamente essa mesma técnica. E aí, com isso, a gente junta o Packer, ficou bem escuro, mas o Packer é esse quadrado preto aqui no meio. Então, o seu script de chefe está no Git, está certo? O Jenkins usa isso para gerar a máquina de teste e desenvolvimento. O Jenkins roda o Packer para gerar as imagens, que pode ser tanto uma imagem para ser usada num VirtualBox ou num VMware, quanto uma imagem que pode ser usada direto num provedor de cloud. Porque uma coisa interessante do Packer é que você pode gerar imagens para múltiplos provedores de cloud. Então, você pode ter a mesma imagem em vários provedores diferentes porque você quer usar provedores diferentes para situações diferentes. Deixa eu voltar só no deployment pipeline. Meu build foi bem sucedido. Aqui o Jenkins já disparou um build para poder executar o Packer. Esse Packer especificamente, ele está conectando lá na minha conta da Amazon. Já configurou aliás, mentira. Está terminando de configurar o chefe. A hora que terminar de configurar o chefe, ele vai fazer o build do meu projeto e vai gerar a minha imagem que vai ficar disponível na lista de AMIs que eu tenho disponíveis para botar lá na Amazon. Esse processo demora alguns minutos. Daqui a pouco... Já está terminando. Já compilou. Já gerou. gerou o meu projeto. Já está desligando e já vai criar a AMI direto. Então, com isso, está certo? Ao fazer esse processo todo, a gente chega naquilo que a gente considera que é o sonho do nosso processo de desenvolvimento. Deixa eu passar para o próximo ou não? Ah, eu vou falar de Docker ainda. Esqueci. Desculpa. Já estava pulando uma parte aqui. Agora, o Packer permite que a gente empacote a minha aplicação como se fosse uma máquina inteira. Ele empacota a aplicação aquilo que o Edson falou. É um appliance, mas é uma mistura da minha aplicação com todo o sistema operacional, com toda essa bagagem que forma uma máquina inteira, completa. O que é muito bom porque se você vai usar um ambiente como a Amazon e tudo mais, isso é excelente. Mas, se você quiser fazer uma aplicação multi-tenant, por exemplo, que várias pessoas vão ter projetos diferentes em uma mesma máquina, você não tem a flexibilidade é muito pequena porque ele é uma máquina inteira que ele gera. Então, você teria que gerar esse ambiente todo multi-tenant, por exemplo, na sua própria máquina. Agora, tem uma outra forma que você pode encapsular não mais a máquina inteira, mas só a sua aplicação. Encapsular a sua aplicação em um container e permitir que esse container seja copiado e seja movido de ambiente para ambiente. até mesmo de provedor para provedor. Inclusive, nesse container não tem só a aplicação. O que ele pega é o que todas as VMs terem em comum. Sistema de arquivos, kernel, gerenciamento de memória. Isso ele deixa em uma parte comum, pega só a diferença e coloca nesse container. Por isso que a imagem fica pequena, por isso que ela boota muito mais rápido, por isso que ela consegue, como ela é pequena, ela consegue migrar de um servidor para o outro também muito mais rápido. E aí a ferramenta que a gente usa para fazer isso é uma ferramenta relativamente recente, fez bastante sucesso no ano passado, é uma certa chamada docker, que o docker permite você encapsular a sua aplicação como um container. Como o Edson disse, não é só a aplicação, é tudo aquilo que a aplicação precisa para rodar. Aquilo vira um container e esse container pode ser replicado, então você pode ter, por exemplo, startar vários containers ao mesmo tempo em uma mesma máquina para que você utilize melhor os seus recursos. Isso, encarem o docker como um nível adicional de virtualização. A gente já tem a virtualização fornecida pelos fornecedores de cloud computing, você pode colocar uma virtualização em cima do kernel do Linux, é uma tecnologia chamada LXC, Linux Containers, e esses containers do docker rodam dentro do LXC. E aí, agora sim, está certo? Quando você implementa tudo isso, você chega naquilo que a gente considera o grande sonho do desenvolvedor de software que é um processo contínuo, que a gente chama de deployment pipeline, que é a capacidade do seu time, está certo? Desenvolver a aplicação e a infraestrutura juntos, está certo? Esse ambiente passa para o seu servidor de integração contínua, coloca isso no ambiente de teste e homologação, que pode, ao passar pelo teste e homologação que você queira, pode ter uma pessoa usando, pode ser um ambiente beta que o seu usuário tem acesso, pode até ser um ambiente que parte dos seus usuários tenham acesso, porque eles foram lá e clicaram que eles querem ter a última versão. Então, você passa para o ambiente um processo de qualidade, aprovação, e aí, isso eventualmente entra em produção de uma forma automática. Certo? Sendo que, se você pode tanto fazer ele automático, automático, está certo? Do ponto de vista que você comita o código aqui e automaticamente o seu processo passa tudo isso, roda uma série de testes e chega em produção, que é bastante difícil de você fazer, está certo? Ou um processo um pouco menos automático, que na verdade cada passo é automático, mas a decisão de passar para um passo para o outro é manual. Certo? Então, esses dois processos permitem que você automatize o seu processo. Quando a gente faz o processo inteiro automático, a gente chama de deployment contínuo. Certo? Quando a gente faz cada passo automatizado, quer dizer, o passo é automatizado, mas você tem uma decisão manual, em cada passo a gente chama de delivery contínuo. Qualquer um dos dois processos é um processo de alta qualidade técnica, está certo? Você atingir esse nível, você gera, a sua aplicação, você consegue colocar no ar a disposição para o seu cliente de uma velocidade muito rápida, certo? Permite com que você coloque várias versões do seu cliente continuamente e permite com que você ofereça ao seu cliente uma experiência muito melhor da evolução da sua aplicação. Isso, assim você diminui o lead time entre o momento que você comita uma linha de código e até o momento que o cliente recebe essa linha de código em produção. E o bacana do deployment pipeline é que muitos desenvolvedores tem medo da hora da utilização porque é gerador. Dá muito trabalho, dá muito problema. Quando você chega no momento de pipeline, fazer uma atualização é indiferente. Porque você pode fazer isso N vezes ao dia toda vez que você gera um commit de código e isso traz muita confiança na hora de você poder atualizar. É, que a gente volta lá atrás na história da confiança do time, porque na hora que o seu time fez esse processo, faz esse processo continuamente, tá certo? Colocar a aplicação em produção deixa de ser um bicho de sete cabeças. Você faz parte natural do seu desenvolvimento. Bem, a gente tinha esse ambiente, a gente falou um pouquinho de internet das coisas. Tem muita gente falando de internet das coisas. Esse mesmo ambiente pode ser usado para você tirar proveito da internet das coisas. você pode utilizar o Jenkins, por exemplo, o próprio chefe para você fazer deployments, tá certo? Em pequenas máquinas, tá certo? Em Raspberry Pis, tá certo? Em, nas máquinas da Intel, a Minoboard, que é aquela ali, tá certo? A nova máquina que a Intel colocou que é a Galileo. Você pode usar esse mesmo processo para fazer deployments desses ambientes todos. Por quê? Porque na internet das coisas uma parte crucial vai ser exatamente você atualizar e disponibilizar a aplicação para um grande número de devices, tá certo? A gente está falando aí potencialmente de milhões de equipamentos que você vai ter na sua aplicação, certo? Então você pode automatizar esse processo todo da mesma forma. E aí, ao fazer tudo isso, tá certo? Você atingiu o castelo nas nuvens, certo? Você de fato conseguiu montar um ambiente sofisticado, um ambiente automatizado, onde você desenvolvedor tem um mínimo de trabalho manual, tá certo? Um mínimo de passos manuais no processo e você permite com que o time inteiro participe desse processo de uma forma muito melhor, né? E aí, quando você chega no castelo das nuvens, bem, aí a decisão é sua, tá certo? Você pode aí roubar galinha de ovos de ouro, tá certo? Você pode fritar galinha de ovos de ouro se você preferir, tá certo? Você pode salvar a princesa, né? Ficar com o gigante e matar a princesa, você que sabe. A decisão é sua, a aplicação é sua, você faz como você quiser, tá certo? Mas, as ferramentas estão aí, são todas ferramentas open source, são ferramentas que você pode usar no seu projeto hoje, tá certo? Para tirar proveito de tudo isso. Esses são os nossos contatos, tá certo? Arroba brjavaman, arroba yanaga no twitter, e se você quiser aprofundar um pouco mais nessa discussão, a gente também tem uma série de vídeos, né? Seis ou sete vídeos que falam mais aprofundamente dessas ferramentas que você pode acessar no site ano novo projetonovo.com certo? E aí, a gente vai mais a fundo com mais exemplos, exemplos mais passo a passo de cada uma das coisas que a gente falou aqui, tá certo? ano novo projetonovo.com É certo? Onde a gente está mostrando várias dicas, né? Para você, de fato, ter acesso, ter um ambiente melhor, mais produtivo nesse ano. Tanto eu quanto o Edson, a gente acredita que melhorar o profissionalismo do brasileiro, melhorar, automatizar mais o desenvolvimento, vai permitir com que todos nós aqui, tá certo? Possamos, não só melhorar o nosso projeto, mas melhorar a nossa vida propriamente dita. Toda vez que você chega em casa, quer dizer, toda vez que você fica no trabalho mais tempo, porque você está esperando um compilador gerar alguma coisa, porque você está resolvendo um bug de integração que podia ter sido pego automaticamente, ou você está fazendo vários passos manuais para colocar o ambiente em produção, é menos tempo que você passa com a sua família, é menos tempo que você passa curtindo as coisas que você gostaria de curtir, portanto, automatizar é fundamental. Obrigado, galera. Obrigado, gente. Eu não sei se a nossa palestra é a última, se a gente tem espaço para perguntas, acho que é a última, né? A gente já estourou o tempo há muito tempo, né? Ninguém veio reclamar, então, se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade, ah, estão dizendo ali, Ana, já acabou o nosso tempo aqui, é isso? Ah, beleza, obrigado, tá certo? Então, se alguém tiver alguma pergunta, a gente está à disposição aqui, ou pode falar com a gente no Twitter, à vontade, beleza, Obrigado. Obrigado.